oi oi meninas e meninos tudo bem com vocês no vídeo de hoje estou aqui com uma peixinha especial não pode morder tá com raiva mas tudo bem vamos deixar para mostrar meu alvo de cúmplices gente olha que lindo gente ele é muito lindo olha atrás e olha o que tem no meio mas eu estou cheia de figurinha eu estou muito ansiosa para colar então vamos gente aqui tem um cupom cupom você cadastra e você pode concorrer a um dia nos bastidores da novela e cada pacotinho vem com o cupom olha quanta figurinha que deu vai dar muito trabalho para colar mas o meu álbum vai ficar lindo e eu vou mostrar tudo para vocês vamos lá comprei um kit lá na loja americanas de 68 figurinhas ai veio com essas aqui também é gente as brilhosas elas são diferentes elas não seguem a numeração do álbum porque elas são próprias tipo essa aqui é 08 então cada página que tem um é de gente essa aqui é a última figurinha brilhosa de hoje eu vou colar o resto eu não vou colar com vocês para o vídeo não ficar tão longo eu já volto voltei bom gente eu já colei as figurinhas do álbum é ai ficou comendo meu álbum bom e não se esqueça de assistir o vídeo de consumir gatos caros que estaram aqui nesse vídeo muito maravilhoso como eu sempre falo cada pacote vem com 4 figurinhas e um cupom cada pacote é 1 e 10 e o álbum é ele tá 6 reais você pode encontrar o álbum e a figurinha em qualquer banca ai perto ou na loja americanas também tá uma promoção bem legal o álbum é da panini Obrigado. 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 ... izi? Lubos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.